Entre muitas outras atividades, o Alentejo é conhecido de todos, só da grande maioria dos portugueses, pela riqueza da sua gastronomia. Na aldeia de Canistros, no concelho de Ferreira do Alentejo, há uma tradição secular na produção de enchidos de carne, nomeadamente paios, linguiças e chouriços de sangue. Uma indústria desenvolvida ao longo dos anos pela família Lança e que recentemente o casal Maria Fernanda e António Crispim têm dado continuidade. Fomos conhecer de perto o processo de fabrico destes enchidos que têm corrido quase todo o Alentejo e também algumas outras regiões do país. Esta casa é centenária. O seu lança de uma das duas empregadas, tinha mais duas no final, porque o senhor não sabe depois, os dados do negócio são essas duas meninas que há de desempregados. Essas empregadas acabaram com o negócio, entretanto eu gosto de indicar, de ter que estar, de ter que estar. E a qualidade é a qualidade, de ter que gostar, é que as pessoas gostarem do nosso alentejo. E têm gostado até agora, não é? Muito, graças a Deus, graças a Deus, temos tido muita, muita tempo. O que é que é? Vocês, com os corpos ou como é que fazem? Nós não temos corpos, nós compramos corpos. Entretanto, a carne, antigamente, as minhas já estavam caras, que eram trímites, o pessoal, mas não sabe o que é o trímite. Uma carne que é da paras. Eu, eu não gosto de mais, mas eu preciso de carne. Porque não satisfazia aquela carne, não satisfazia. Eu comecei a ter carne, eu prefiro carne inteira. Eu corto a carne, limpo a carne, corto a carne e transformo. A empresa fumeiro tradicional Alentejano leva enchidos de canhestros a todo o país.